Música Surpresa Olha quem chegou Chegou para surpreender Tristeza Tristeza E aí mané Em terra de canião É que do dedo de 50 também toca Ha 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 8.250 Branco de merda Cabo solta Que troca esse Que treme tudo É a broncadinha Branco de merda E aí E aí Diz E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?